A primeira pessoa a se comover com a atitude do Cailan foi uma moradora de um bairro vizinho. Por que que você tá juntando? Ela viu o garoto carregando vários sacos cheios de garrafas pet em um carrinho de bebê pra vender em um ferro velho. Pra mim comprar meu celular, conversar com a professora, ligar pra ela, fazer a tarefa também. A família do Cailan veio do Maranhão há quase um ano, ou seja, aqui em Goiás ele ainda não participou de nenhuma aula presencial. Pra estudar usa o telefone da mãe, mas não é sempre que ela pode emprestar. Minha mãe precisa muito dela. O garoto sonha em ser policial e sabe que pra isso precisa estudar muito. A mãe ajuda como pode, mas ainda não conseguiu comprar um telefone pro filho. Sem internet em casa, quando dá tempo, eles vêm até essa praça pra pegar o wi-fi e o Cailan responder as atividades. Eu tava vindo da igreja, eu tava vindo chutando uma latinha. A mamãe disse, Cailan, janta essa latinha que a gente... Lá em casa tem um saco cheio, a gente não tem muito. Aí desde esse dia, assim, me deu vontade de juntar. Aí eu comecei a juntar latinha em ferro, velho. Aí no dia que eu saí que juntava plástico, eu comecei a juntar plástico também. Ah, tá difícil, porque assim, eu ainda é o primeiro mês que eu tô trabalhando, né? Daí não recebi ainda nada. E assim, a gente precisa comprar também outras coisas, que a gente tem precisão dentro de casa. Então, no momento, dá vontade de comprar celular, entendeu? E ele estuda pelo seu celular? Ele estuda pelo meu. Como a gente não tinha internet, a gente pegava, ia na pracinha ali que tem internet, pra poder enviar as tarefas. Aí eu ia na escola, quando é ele, pega a tarefa, né? As tarefas no papel. Aí atrás a gente responde, tira a foto e envia pro professor. E é assim, de latinha em latinha, de garrafa em garrafa, que o Cailan vai dando vida pro sonho dele. É nesse ferro velho, que fica a mais de dois quilômetros da casa dele, que ele vem entregar tudo o que junta. Sempre assim, a pé. Tem vezes que dá pra ganhar quatro reais, às vezes ganha dez. Mas é de pouquinho em pouquinho, que esse pequeno grande homem vai juntando as peças pra alcançar os seus objetivos. Eu perguntei pro Cailan qual seria a primeira coisa que ele faria quando ganhasse um celular. Ele pensa nos estudos, mas também lembra da irmãzinha, que tem apenas três anos. Baixa o WhatsApp e não faz mistérios. Assisti vídeo pra minha irmã. Mamãe precisa do celular dela, e na hora que a gente pega pra assistir vídeo, ela não deixa que o celular vai descarregue ligeiro. E ele fala tudo isso. Mãe, quando eu crescer, terminar meus estudos, eu arrumar um trabalho, eu quero ter uma casa pra senhora. E quero fazer uma bem pertinho da senhora também. Ele fala assim pra mim.